Bom dia, gente! Hoje é um dia muito especial, muito especial. Finalmente esse dia chegou, que é o dia de quê? Que a Denise... Olá! Acho que a D não apareceu aí no YouTube ainda, só no Instagram. Não, no YouTube não. Não, né? A D, gente, ela é guarda-roupa organizer! Casa organizer! E ela veio me ajudar, gente, a arrumar as coisas da Olivia, o quarto, porque né, se não tiver uma organização, o treino anda. Então ela tá tirando foto agora, exatamente desse momento do trocador aqui. Ela tá tirando foto de tudo, porque ela tira foto antes, pra ela, né, encaixar na mente dela o que que funciona. Mostrar também depois. E lógico, antes e depois é bem legal. Então eu já vou aproveitar aqui e falar que eu vou deixar os contatos da Denise aqui no box de informação pra vocês. Ela é de São Paulo, interior, mas ela atende onde você quiser, tá, amores? Isso. Quando vocês quiserem, ela vai. E aí eu vou mostrar pra vocês hoje o nosso dia aqui da nossa organização inicial, porque ela ainda vai voltar outro dia, pra, né, fazer a parte 2. Mas a inicial hoje, acho que já vai me dar um alívio, assim, porque eu tô agoniadíssima com esse guarda-roupa. Eu só joguei as coisas lá, e aqui também, e seja o que Deus quiser. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Certo, Dê? Certo. A gente já começou aqui os trabalhos, então ela tem um, como chama isso daí, Dê? Gabarito. Gabarito, isso mesmo. Esse é o gabarito micro rabarito. É muito pequenininho, meu Deus do céu. E olha que bonitinho, vai ficando tudo do mesmo, tamaninho. Então assim, as roupinhas, como eu tava falando pra ela, deixa eu até mostrar pra vocês. Eu passei, lavei, passei, e como eu tinha tirado a etiqueta de muitas coisas, porque era uma etiqueta dura, áspera, horrorosa, e eu tenho muito nervoso de etiqueta na roupa, então, consequentemente, eu critico a criança também, né? Aí o que eu fui fazendo? Eu fui comparando os tamanhos, e fui separando do tamanho que eu achei que era. Então, tipo assim, que nem aqui, esse montinho de mijão RN, tem uns P's aqui, que eu sei que eu comprei como P, mas é muito pequenininho. Então eu separei do jeito que eu achei que é o tamanho certo, tá? Mas só vou saber mesmo na hora que a menina estiver aqui pra gente experimentar, né? Então eu botei a etiquetinha pra gente não se perder, e a deixa saber também certinho na hora de separar, né, na gaveta e tal. E aí agora tá fazendo a dobra bonitinha. Olha que gracinha, gente, que fica. Chegamos nas calças, mijões, como preferir. A B gosta de fazer pacotinho. Olha que bonitinha, ó. Olha que bonitinha que fica. Fica bem compacto, não arreganha, né, dele? Não. Não abre, né? Na gaveta. Não, o elástico dele fica bem protegido. Ah lá, ó. E você consegue ver todos bem bonitinhos, um do ladinho e do outro. Gente, chegamos na parte das meicas. Esse organizador aqui, eu comprei em lojinha de utilidade pra casa, é de acrílico. É legal que ele é transparente, você consegue ver tudo e ele não fica poluído na gaveta nem no armário, né? Então, a gente tá usando pra colocar as meinhas e fica todo mundo juntinho, não fica tipo espalhado dentro da gaveta. É uma ideia bem legal. A Adê tá dobrando essas maiores aqui, que é tipo um sapatinho. E colocando uma dentro da outra, porque ela é meio sem jeito essa daqui, gente. É meio bonitinha, mas ordinária, sabe? Aí essa que ela tá mostrando é tipo um sapatinho antiderrapante, tem toquinha e tem luvinha. Aí tem essa daqui. Ah, inclusive aqui no último vídeo, eu perguntei no vídeo abrindo os presentes do chá, eu não lembrava quem tinha dado. Eu descobri, gente. Foi minha amiga Dani que deu. Levei uma bronca dela com razão, né? A pessoa me deu na mão, agradeci e esqueci quem tinha dado. Mas foi a Dani minha amiga. É tão bonitinha, uma meinha sapatinha. Olha como fica bonitinho. E todo mundo juntinho. Gente, olha o primor dessa gaveta. Meu Deus. Tá aqui no degradê de cores. Aqui são bores RN, RN com um pouquinho de P, P, P e as calças RN. Quer dizer, tem uns P aqui, mas é muito pequenininho. Então eu falei pra Adê que a gente foi... Falei pra Adê, não. A gente foi organizando por tamanho mesmo, de tamanho, olhando. Mas olha que graça. Depois aqui, a Adê vai trazer colmeias pra deixar tudo bem durinho, certinho. Aí vai ter a parte 2 do vídeo, que eu falei pra vocês, tá? Uau, agora a Denise tá arrumando aqui o trocador. E a gente tá colocando... Ah, gente, eu falo, gente, mas é mania, né? Porque eu não tô fazendo nada. Tava ela que tava organizando tudo. Eu tô só aprendendo. É por ordem de validade. Porque, por exemplo, o lencinho umedecido, o alinho umedecido, eu ganhei bastante no chá. Então não adianta só ir abrindo loucamente, né? Tem que ter a validade. Então a Adê tá arrumando pra mim, deixar tudo certinho na validade por marca também. Já almoçamos. Agora a gente tá aqui na parte das cobertas, né? Que é uma coisa que a Olivia não vai faltar. O frio essa menina não vai passar, tá? Aí a Adê tá fazendo uma dobra bem bonitinha aqui, que ela é por dentro. Põe o envelopinho, olha lá, ó. Ela põe por dentro. E fica compacto, gente. Olha que amor. Ó, a Adê já dobrou, mas eu vou pedir pra ela fazer de novo pra vocês verem. Quem quiser dobrar a coberta aí na casa de vocês. Dá pra fazer com o de adulto também, né, Adê? Dá. De boa. Só faz na cama, né? Tem que dobrar algumas vezes mais. Tá. Ó, dobrou no meio. No meio de novo. No meio de novo. Puxar uma pontinha pra cá. Puxar outra ponta pra cá, um pouquinho menos. E enfia dentro da dobra. Pronto, gente. Quando você pegar dentro do guarda-roupa, não vai vir desmoronando em cima de você. Não é mesmo. Né? E aí ela vem assim, ó. E fica mais compacta e obedece mais uma em cima da outra. Olha que gracinha. Aqui é a gaveta de paninhos de boca, panos de ombro, né? Aqueles clássicos falam das maiores. Que eu passei e dobrei assim já num jeitinho... Pra ficar organizado, né? E a Adê falou que tá ótimo, gente. Ou seja, estou de parabéns. Né? Então, ela tá só organizando agora de um jeito que fica assim, organizado por cor, sabe? Estampa e tudo mais. Então, aquelas ali. E aquelas ali é pano de ombro. Essas e todas as outras aqui é de paninho de boca. Bom, pessoal. Denise já saiu daqui. Ela mora em Itu, então ela saiu pra não perder trânsito, né? Mas 90% finalizado hoje. Nossa, tô muito feliz. Ela também ficou muito feliz. Mas ainda faltam algumas coisas. Então, esse vídeo será a parte 1, tá? Ainda vai ter a parte 2 do quarto finalizado. Mas já tá muito, muito adiantado, gente. Bom dia, minha gente! Tudo bem? Hoje é... Quinta-feira. Ih! Fai aí. Quinta-feira no... Que dia da semana? 26 de setembro. Já estou perdida. A gente não tá nem contando os dias, que é pra não ficar ansiosa, entendeu? E hoje é o segundo dia que a Denise tá aqui. Ela voltou. Bom dia! Pra terminar de arrumar o guarda-roupa do Senhorita Olivia. E hoje, gente, são só os retoques finais. Ela trouxe umas coisinhas pra deixar mais organizado. Vai ficar muito fofo. Já tá, né? Vocês vão ver depois. Vai ficar mais fofo ainda. Aí, agora, eu comprei uns organizadores de acrílico e umas caixas plásticas. Pra, por exemplo, guardar aqui, que nem ela botou agora, ó. Estoque de shampoo, de sabonete, essas coisas. Pra ficar o que tá em uso mais perto da mão e o que vai usar depois lá. Que não precisa ficar entulhando. E eu vou mostrar pra vocês tudo que ela tá fazendo, tá? As dobras ela já fez naquele dia. E agora, mais mesmo assim, tipo, detalhes pra ficar mais tudo à mão. Então, vamos me acompanhar nesses dias hoje. Que vai ser bem legal finalizar aí a organização do guarda-roupa. No outro vídeo, eu mostrei pra vocês que a gente tinha colocado as meinhas nesse organizador. Porém, eu não achei outro igual ontem na loja que eu fui. Então, eu comprei dois diferentes pra ficar igualzinho, né? Então, vamos usar esses dois. Esse aqui a gente vai achar outra utilidade. A meia é muito pequenininha, né, Dê? É, é muito pequenininha essa, por exemplo. Ela tá até desmanchando aqui o rolinho que a gente fez. Não para! Né? Então, elas vão ficar encaixadinhas aqui pra não abrir. Né? Daí fica bonitinho assim. Conforme for lavando, for repondo aqui, vai encaixando bonitinho. Né? Enroladinha já. Aí elas ficam todas acomodadinhas aqui. Como tem coisa que ela só vai usar depois, quando ela ficar maior, a gente coloca em outro, por exemplo, os sapatinhos. Né? Que ela vai ter que ter o pezinho maior. A gente põe os sapatinhos aqui. Encaixa bonitinho aqui. Aí dá pra empilhar. Ah, é mesmo! Né? A gente empilha e fica... Aqui assim, você continua tendo visão do que tem embaixo. É mesmo. Né? Mas o que tá em uso mais frequente, fica em cima. Mais fácil acesso pra você pegar. Verdade. Aí tem aqui algumas coisas que a gente ainda vai dobrar pra colocar. Tem essas meias que são meias, sapatilha, que não dá pra fazer o rolinho assim. Aí a gente põe abertinho, uma em cima da outra. Né? A gente só vai definir direitinho a disposição aqui. Tchau. 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 Denise vai etiquetar agora as gavetas, né? O que tem cada gaveta, cada caixa, com o meu sonho de criança. Ok, uma etiquetadora. Não acredito. Que emoção. E ele sai só um tamanho? Só. Só um tamanho. Ah, meu Deus. Que coisa linda. Que lindo, gente. Fica perfeito. E tem um cachorro avisando que fez o quê? Número dois. Quem acompanha no Instagram sabe que ele avisa. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Pessoal, então, pra finalizar esse vídeo, vamos mostrar aqui tudo certinho pra vocês. Olha como que ficou, gente. Lembrando que a gente montou a mala maternidade já, então vai faltar algumas coisas na gaveta, mas pra vocês terem uma ideia. Ó, lá em cima a Denise colocou objetos de pouco uso ali. Aí as fraldas G e GG estão atrás. Tem uma GG só. Na frente tem M. Aqui é tudo fralda M. Uma caixa com estoque de produtos de higiene dela. Estoque de fralda em uso, que é o quê? Ali no berço as fraldas que já estão abertas do pacote. Quando aquelas estiverem acabando, eu vou pegar daqui. Ali são coisas dos cachorros. Aqui, gente, tem pomadas, porque eu ganhei bastante no chá. Então a gente colocou tudo numa caixinha assim. Vai ficar aqui de estoquinho. Mas eu não vou estocar pomada. Assim que acabar, essa caixa já vai ser eliminada, porque pomada não tem necessidade de estocar, né? Aqui ficaram as minhas coisas, gente. Então meus colares, aqui tem minhas bijus. Perfumes meu e do neto. Estoquinho, assim, coisas que eu uso de cabelo lá atrás e aqui na frente de pele. Aqui é mais ou menos um estoque de coisas que a gente tem. Então protetor diário, algodão pra eu passar tônico no meu rosto, filtro solar, repelente, gilete, coisinha pra tirar pelo de roupa. Aqui é o que a gente usa todo dia, né? Talquinho pros pés e desodorante. E aqui tem meus remédios que eu uso todo dia também, que é a minha bombinha pra asma, sorinho e coisinha de passar no nariz também pra minha rinite. Aqui, gente, ficou uma coberta e uma mala da Olivia de sair, que é mais arrumada. E nesse espaço aqui eu vou colocar a mala da Olivia, que é essa daqui, que a gente já arrumou a mala maternidade. Mas essa é a mala de sair da Olivia, né? Então a gente vai guardar, eu vou guardar ela aqui deitada, tá? Pra não ficar espalhada pela casa. Então a Denise já deixou esse espaço aqui pra isso. Aí gavetas, ó, como vocês podem ver, tá tudo etiquetado, gente. Ai, que sonho isso. Temos fraldas de ombro, as maiores, babador e panos de boca, que é daqui pra cá. Aí aqui na segunda gaveta são os coelhos. Ali é um kit berço, que ele vem com lençol, mais um monte de coisa. Então como ele é mais grosso, ficou ali atrás. Lençol e fronha, aqui. E mantas do dia a dia, aqui. Porque elas são mais fininhas, então mantinhas do dia a dia. Aí aqui temos toalhas. A Dê colocou em rolinho. E aqui mantas de lã. E tem duas que eu estou usando, que na verdade tá na mala maternidade. Aqui tem um protetor de berço. E aqui é a porta maternidade da Olivia. Que eu vou mostrar depois pra vocês direitinho, mas tá guardadinha aqui, porque ela é bem sensível. Olha que linda, gente. E aqui escrito Olivia em amigurumi. Essa que eu vou levar pra maternidade pra deixar lá na porta, porque é muito amor, né? Aí do lado de cá ficaram lá em cima fraldas M e P. Aqui P, desse lado. E ali tem duas fraldas RN. A Dê colocou em ordem de decrescente, né? Ó, crescente, sei lá, de tamanhos. Então ficou mais ou menos macacões, vestidinhos, vestidinhos e macacões curtinhos e blusinhas. Aqui, gente, eu ainda vou organizar. Então por isso que não tá aparecendo hoje. Mas vocês vão ver em vlogs futuros, no Instagram. Isso aqui é um porta laço e presilhas. Então tem esse e tem esse aqui também, muito lindo, que eu recebi ontem, lá da Harumi. E ela fez de ovelhinha, gente. Quem aguenta? Aqui, pessoal, atrás ficaram as luvinhas. Tá faltando também porque tá na mala maternidade. Ela etiquetou também e ficou nesse organizador de acrílico. E aqui ela também etiquetou sapatinhos e meias, também no organizador de acrílico. Aqui estão o papel higiênico meu, que eu vou comprar um organizador pra colocar, papel higiênico nosso. Isso aqui eu vou ver o que a gente vai fazer ainda, mas a gente guardou porque achou bem bonitinho. Aqui tem coisa minha pra testar, pincelzinho pra lavar. E ali tem laços, muitos laços. Então depois que eu organizar eu posso até tirar uma foto e mostrar pra vocês lá no Instagram, tá? E aqui também as gavetas todas etiquetadas. E, como eu falei pra vocês, tudo nas colmeias. Olha que coisa mais linda, gente. Então aqui são bóris RN e P. Começa no RN e vai pro P. E aqui são as calças mijãozinho. Aí na segunda gaveta, macacão e calça. Essas calças são calças P, então elas são maiorezinhas. A Olivia vai usar só depois. Então tá aqui embaixo. E macacão também tem um espaço ali porque tem um monte de macacão na mala maternidade. Os menorzinhos. Os que estão aqui, gente, eles são maiores, tá? Por isso que eles estão aqui. Ou então eles são muito grandes. Fica muito grandalhão dobrado. E aí a gente resolveu deixar pendurado. Na terceira gaveta, os casaquinhos de lã que minha mãe fez. Ó, não liga pra esse fio que é da minha extensão que tá carregando meu telefone. E nessa última gaveta, a D não etiquetou porque são roupas M e G. Que eu já comprei, ganhei, etc. Quando a Olivia perder os RNP, isso tudo aqui vai subir. O berço, pessoal, ficou assim, ó. Essa luminária que eu comprei, que é só passar a mão, ela acende. Três níveis de luz. Aqui, um pacote de lenço umedecido, um champuzinho, uma colônia, um alquinho 70 pro umbigo, uma pomadinha. E aqui atrás é um lencinho que ele é tipo um suorinho fisiológico pra limpar o narizinho do bebê. Nesses potinhos, aqui, gente, eu vou colocar, eu acho que os algodões. No médio, tem uma tesourinha, um cortador de unha, um pente, a escovinha, a lixa, termômetro. Tudo vai vir pra cá depois, tá? No termômetro eu ainda preciso comprar. E nesse maior aqui, está cotonete, que eu comprei. O quê? Esse potinho de cotonete aqui, porque ele não vai ficar espalhando aqui dentro, dançando. Então, eu vou depois abrir a tampa e vou deixar ele assim, ó, compacto e aqui dentro, no esquema já. Nas gavetas, ficou também tudo etiquetado, que eu mostrei pra vocês, ó. Fraldas em uso, tudo RN, tudo em pezinha. E lenços umedecidos também, todos os lencinhos. E eu deixei aqui também a bolsinha térmica pra aliviar a cólica. Na segunda gaveta, gente, são necessaires, tá? Então, essa bolsa aqui da Mamãe Bebê, que veio num kit que eu comprei. Esse daqui, um porta-fralda, aqui dentro tem três fraldas, um bepantol pequenininho e um lencinho umedecido. Que isso aqui vai ficar na mala dela no dia a dia, tá? Mas tá aqui por enquanto, porque por enquanto não iremos usar. A necessairezinha da Olivia pra quando precisar viajar, ou então levar pra algum lugar, tá aqui. E eu tenho uma necessaire também grandona, que também é da Olivia. E na última gaveta, a D colocou... Aqui tá o tapete dela, que eu ainda não vou colocar no chão. Mas documentos, que eu vou fazer uma pasta com os documentos da Olivia. Então, certidão de nascimento, todos os documentos do hospital e etc, etc, etc. Inclusive, exames também dela. E os meus também, do hospital, tudo eu vou deixar desse lado aqui numa pasta. E aqui são exames, gente. Então, aqui tem carteirinha de vacinação, capa, na verdade, de carteirinha de vacinação. Então, quando ela tiver a carteirinha dela, eu vou deixar aqui. Uma porta-documento. Então, vai ficar aqui, tipo, os documentos dela, pra quando precisar levar pra algum lugar, pra médico e tudo mais. Aí tem várias divisórias, ó. Aqui nessa pasta, a gente colocou todos os meus exames de sangue, exames da gravidez, os ultrassons. Meus exames, tá? Então, meu Brasil, ó, descabelada estou já nesse momento. Já é muito tarde, tipo, quase fim da tarde agora. Mas foi um dia muito produtivo, muito legal. A Denise deu uma rapa aqui em casa. Nesse quarto tava uma zona, gente, uma zona. E eu tô muito feliz. Agora eu estou, assim, com coração alegre e tranquilo, sabe? Que se a Olivia resolver vir, tomara que ela venha só na hora da cesárea mesmo, mas se ela resolver vir, tá tudo em ordem já. Tudo no seu devido lugar, malas prontas e tudo certo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do quarto, gostou do resultado, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal. E eu vou deixar os links da Denise, que ela é personal organizer. Ela vai, gente, qualquer cidade. Ela vem pra ABC, ela vai pra São Paulo, ela vai pro interior. Ela é do interior, na verdade. Então, você pode contratar o serviço dela pra ela fazer isso aqui que ela fez na minha casa, gente. Que é, olha, nem sei dizer, é uma transformação que é necessário, sabe? Pelo menos uma vez na vida, deixar tudo arrumadinho e você só manter. Eu recomendo. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês no bloco de informação, tá bom? Um beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!